Alô, alô, você aí que vai ver esse vídeo? Eu já cansei de falar pra vocês do nosso servidor do Discord O que vocês não sabem é que eles acabaram de abrir uma loja de jogos bacanuda Assinando o Nitro você leva de cara mais de 75 jogos que sairiam por mais de mil dólares Pela bagatela de menos de 10 doletas Então não perde tempo Clique no primeiro link na descrição e se entupa de jogos no Discord Fala filiarada linda, beleza? Tranquilo em seus mamilosotes competitivos? Um contra o outro aqui, ó X1, nerdão Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus caros amigos e confrades Mais uma vez vocês tanto pediram Presença do nosso amiguito Kore Ui, molequita Eu tô aqui de novo na Acadepitra Para o que mesmo? Já nem sei mais, mas tanto que a gente já gravou Você mora num buraco de Marte E não assistiu os vídeos com o Kore Você não conhece o Kore Por favor, se é presente pra galera que tá chegando Bom, pessoas, eu sou o Kore Eu já gravamos muita coisa no meu canal também Junto com esse menino Pitro Eu gravo coisas de terror Undertale, RPG Muita coisa legal Teorias Muita coisa legal lá Já trouxe Sonic Bastante Sonic Agora temos muito Sonic Verdade, tem um Sonic ZXZ também Que vai sair no canal do Kore Exato Já não saiu a essa altura, não sei Vamos descobrir depois No futuro próximo Estamos aqui para Jogar um jogo muito bacana Uma hack run de Sonic Que coloca você e aquele seu amigo competitivo Para batalharem e duelarem num X1 Dentro do Sonic Olha que bagulho louco O jogo se chama Sonic Bash E é uma batalha entre o Sonic e o Tails Eu não vou explicar muito Porque vocês já vão entender logo, logo Na prática Mas esse é o primeiro vídeo Que você está assistindo aqui no canal Você gosta de Sonic Desse universo Não perde o tempo Clica no botão vermelho aqui embaixo De inscrever-se Para passar a descer aí Um Xalabaia monstro E não perder nenhum vídeo do canal Indicar mais uma vez O canal do Corezito Para vocês O link vai estar aqui embaixo Na descrição O canal sensacional Vai ter muito vídeo lá Comigo no canal dele Então se você gosta Das minhas participações Vai lá e confere também Demorou? Então é isso galera Partiu Partiu se enfrentar aqui Partiu aqui Duelar Valendo a alma Nossa Valendo o first Vamos ver quem vai ser O first place desse jogo Quem vai ser o first place Quem vai merecer A incrível medalha PNG No final Vamos ver Quem vai levar A grande medalha De primeiro lugar Partiu galera Partiu Partiu Temos a introdução Padrão da SEGA Essa introdução Do cara destruindo tudo É de algum Sonic? Sonic 3? Não lembro Se for Eu ia do Sonic 3 Eu ia do Bumble É eu acho que ia do Sonic 3 Ou Sonic Knuckles Você vai querer ir com o Sonic Ou com o Tails Não Sua visita tem que ser o Tails Então demorou Boa Vendo o corezinho É uma boa visita Né Porque se fosse em casa Eu ia ser o Sonic É assim que funciona Por isso que eu não vou na casa Da meu cor É Ó a musiquinha Eu conheço essa música De algum lugar Eu não conheço Pra mim é nova Essa aí Acho que é o jingle Do Ciro Gomes É a versão 2 ainda Você viu V2 Tá Start Game Instruction Tá beleza Start Game Nós dois temos que dar start Quantas vitórias são necessárias 5 galera Vamos botar 5 aqui E a gente fica Trocando de mapa Pra vocês verem Todos os mapinhas Que tem aqui Aqui Rei Spawn Depois da morte Então aqui O primeiro Conseguir 5 hits Ganha É Se morrer Primeiro eu acho Se morrer É E bora Tempo 30 30 30 Vamos deixar Caramba Olha o tanto que tem Caramba Tem todas as áreas Esse aqui é Sonic 1 Ah Eu acho que tem Green Hill e Emerald Green Hill, Emerald, Marble Ah Emerald É verdade Caramba Eles fizeram uma paçocada de fase Então É Fazeram Caramba Tranquilo Da hora Da hora Já curti Esse bounce aqui é o que? Não sei Eu acho que é pra pular Não Vamos por ordem Vamos na Green Hill Vamos na Green Hill Esse bounce aqui é o que? Pra ficar pulando? Será? Não sei Esconder score? Não Ah isso aqui é legal Do tipo Quem será que ganhou Tipo Ninguém sabe Aí no final A gente descobre Descobra Pode ser Pode ser? Bota um yes aí Então vai 1, 2, 3 Foi Galera Em quem vocês apostam? Sonic or Tails? Pitron ou Corezinho? Já comenta aí Pause o vídeo e comenta Quem vai ser o grande vencedor Vai levar a PNG de vencedor Tá beleza A gente tá chegando aqui Primeiro chefão 30 segundos Sareguinha é minha área E ele dropa umas paradas também Core Não sei se você viu Galera Aí dropou outra aqui Ah mas o Core vai pegar tudo Véi Aí eu me ferrei Ah eu dei uma vida pra você Ah valeu Core Te amo Te amo Tô afim de ficar com você Morri Tá bem agora Ué Ah será que quando eu dou respawn Eu te travo? Não Eu fiquei travado Por nenhum motivo E agora? Eu não entendi Empatamos com moedas E agora? Você ganhou Ih galera ganhei 1 a 0 hein Ah dá pra gente mudar Tá 1 a 0 A gente pode trocar de mapa Ah então demorou Da hora Da hora Change settings Change settings Então vai Vamos trocar aqui pra emerald Boa E ready Olha até a intro muda cara Que legal Galera é o seguinte É uma batalha campal O chefe ele não morre Então assim Você tem 30 segundos Pra dar dano no chefe É que quem der mais dano Ganha Ah já me ferrei Caramba Você pegou vida Começou super bem Opa Peguei neve Ah neve me congela Foi isso que você pegou Aquela hora Olha que many Neve é um poderzinho ruim Ah e você pegou a invencibilidade Ih Kaká Ah não Você trocou e eu peguei Suas moedas Ah não Você tinha dado mais dano nele Agora não sei Agora ficou difícil aqui Ah não Não Agora acho que eu saí ganhando de novo Aí tá vendo Quando acaba os 30 segundos O chefe morre O robotinico morre E a gente descobre quem ganhou Aê molecada Só porque eu troquei no final Né safado Olha ali 11 contra 7 Que bosta velho Era pra eu ganhar Peguei o negocinho E trocou Me lembro aquele negócio Do programa de 5 centros Você quer trocar um Nossa Um liquidificador Por um carro zero Sim Você quer trocar esse carro zero Por uma vassoura Sim Meu chapéuzinho Tá próximo Vamos pra marble 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 Bora Vai Vambora Tá 1x1 galera Lembrando que é melhor É melhor de 5 ou melhor de 3 Melhor de 5 Melhor de 5 Não Melhor de 3 Ah não Tá certo Melhor de 5 Quem fizer 3 primeiro Não Melhor de 5 É o primeiro a ter 5 Ah então Vambora Nossa Marblezone Eu não gosto dessa fase Sério Ah mas é só o chefe Não Tudo bem Tudo bem Mas é menos Aí ó O que você já fez comigo Você é um safado Mas você nem perdeu moeda Ah Então dane-se então Ai que merda Na real Nossa mano do céu Nossa eu quero ver eu pegar Esse power up aqui Ah peguei moeda Mas dane-se na real Ah ele vai soltar fogo aqui Na tarraqueta Meu Deus Ih toma Toma Ah Ah eu volto Acho que eu vou ganhar essa galera A não ser que ele troque de monitor Ih Tô invencível Ah agora já era Agora é minha A minha é vitória No Corezinho Não tô deixando nem se jogar mano Foi um massacre Foi um 7x1 Vamos ver Foi 7x1 Ah não Puro 1 Que 7x1 rapaz Tá na Disney Foi por 1 8x7 8x7 7x1 Eu falei 7x1 Ué A 7x1 foi 8x7 7x1 7x1 eu falei Eu dei em fazer no 1 Paguei 10 moedas Moedas não conta nada Não não conta É só as vidas aí rapaz Ah entendi Foi 8x7 O cara tá falando E foi 7x1 Tá bom Billy Top Vamos trocar Spring Yard Spring Yard Spring Yard Spring Yard de qual? Dois? Dois também Não lembro Bora galera Bora galera A torcida de vocês Aqui é muito importante Vai Pitru Ah não é do primeiro Ah tá Ah é daquela Meio semi cassino e tal Beleza Ah é um negócio que cai o chão Ah Sai nerdão Ah ganhei uma vida Não sei quem foi que pegou Foi eu Valeu Corey Você é demais mano Eu disse pra você isso Oh oh Você morreu ainda Morreu ainda Imitou Tô mitando galera Agora sim vai ser 7x1 Agora sim vai ser 7x1 Ah não peguei vida pra você Nós dois morreu Ah a seta é onde você aparece Você viu Sim Ih tem seta na Thumbies Ai caramba Meu caraiba E agora véi E agora Quem ganhou Tô em dúvida de novo Nossa Agora sim Agora sim Não é que eu tava Eu tava Eu sou o Doutor Estrano Eu tava no futuro Eu voltei minha pérola do tempo lá E deu boa Agora foi o 7x1 Caramba Tá quanto 3x1 Aquatic Nossa velho Ah agora é legal essa fase Sonic 2 Sonic 2 Tá Então bora galera Ah é o menizinho do Ah que safado velho Ah 7x1 pro core agora Ah mas eu tenho monitor né Grande bosta Peguei vida Nossa e eu tomei o dano ainda Parabéns pra mim Tô invencível agora Pelo menos eu tenho que me aproveitar disso Nossa mano Já era Ainda é uma vida pra você ainda Core isso aqui é pra te presentear Ah Isso aqui é presente do dia dos cores Ah parou de gravar a merda da Canon Não é Canon Ah dei outra vida pra você mano Já era Já era Já era Acabou pra mim Foi tipo 20x1 Agora Agora Consegui compensar Aí 10x2 Tá bom Não valeu que a Canon não gravou Isso aí foi armado Ah tá Ah tá Tá agora Cassino Night Faz do netinho Sabia que o netinho gosta de apostar Sério? É Amanhã não deixa Não é É que tem um Mene lá Que a mãe dele Toda vez que ele tá jogando ele ficar bravo A mãe dele acha que ele tá apostando Porque ele tá perdendo dinheiro Porque ele fica bravo Tipo Meu Só pode tá apostando dinheiro Pra tá bravo desse jeito Entendeu? No computador Olha que legal Tem um Hum Nossa Ferrou demais mano Cai nele Pelo menos eu dei um hit Consegui dar um hit Meus hits Ah Deu boa Deu boa Aqui pega o monitor Ah vida pra mim Vida pra mim É isso que eu gosto É isso que eu quero Ah não Eu não quero moeda jogo Eu quero bater nele Ah eu dei vida pra você Ah mas dane-se Eu tava dando um monte de hit nele E aí eu peguei Ah você ganhou mano Não sei Você ganhou porque eu troquei com você Aquela hora Desmaldita Caramba é verdade Que bosta velho Que pedaço de merda 3x3 3x3 Caramba Tá acirradaço Agora é Starlight A Starlight acho que é do Sonic 1 É o Sonic 1 né Que fica Você tem que ir batendo memezinho Na catapulta Não é Ah Eu não sou tão desligado assim Né meu Aqui Pega o monitor Ah que legal Eu dei o que? Uma vida pro Robotnik? O que eu fiz aqui velho? Aí vida pra mim Mano Eu não sei nem que Boa Você deu a catapulta pra mim Não é da que eu quero Nossa Eu já perdi tudo já Pega o monitor Pega o monitor Pega o monitor Vida pra mim Eu acho que Nossa Eu acho que deve ter empatado Sei lá velho Eu ganhei Curuma velho Ah moleque Ah mano Ui Já começou o roubo já Olha lá Tô na frente de novo Vou ligar pro Sergio Moro As 3 da manhã Vem vir aqui em casa Agora eu faço Que é uma música mais legal Pena que não vai ouvir direito Vai tá aqui Gritando igual 2 Dementes Imagina o cara Que passa aqui na janela Meu Deus O que esses dois caras Tá fazendo aqui no quarto Véi Ah Ai Que delícia Aí É ótimo Não bati nele não Ilusão de ótica Eu não dei nenhum hit nele Morri Ah Eu bati um monte ali Já era Morri duas vezes Te deu um hit Grande coisa mano Você bateu 15 vezes nele Ah Bandido É só eu ficar quieto É só eu ficar quieto agora galera Que é minha Não Morri de novo Vou recuperar Não Eu bati Eu bati Eu bati Não é possível Não Não Pera Pera Vai da boa Vai da boa clã Me roubou Sergio Moro Eu peguei o Pega ladrón Eu peguei o monitor do Entendeu a raparão Nossa Mano Quem ganhar ganhou Quem ganhar ganhou É a ultima agora Caramba Nem se a gente tentasse fazer assim Não ia rolar Qual que é a ultima Metrópolis Mas pera ai Vamos ver quantas tem Metrópolis Metrópolis Wing Fortress Death Egg É praticamente nas ultimas Vamos lá Ready Vai ready Agora quem ganhar ganhou Quem ganhar ganhou Vai levar o incrível prêmio Force Place em PNG Exatamente A medalha de primeiro lugar Que a gente ganha aqui no canal Exatamente Pra quem abre lojas e Vende muito no primeiro dia Vende muito no primeiro dia Muito mais do que todos os outros dias Ai Iiii É ganhei vida Ah vida na real Ah congelou Toma nerdão Toma nerdão Não é possível Ah ganhei bolha ainda Ah que bosta Ah ficou invencível Dane-se Dane-se Que essa é minha Ih tosa Pegou naldinho Ah não Não era muito minha velho Agora eu tenho que recuperar Perdi Perdi pro quarto No ultimo monitor Perdi pro cê mano No ultimo monitor Eu não contei Não Você ganhou Ganhei Yes Um Ah Calculei De meus amigos Calma Eu fiz isso pro Corr Não ficar chateado Eu falei Ah Corr Você foi vencedor moral E tal Ai eu ganhei no final Pode botar na minha cara Aqui ó o PNG Pode botar aqui ó First place O cara nem é educado Nem deixa a visita ganhar Nunca mais voltar aqui Galera A gente terminou aí Foi a nossa competição Foi absurdamente Acirrada Ficou na última rodada No último ponto Inclusive Então galera Era pra mostrar pra vocês As duas últimas fases Que é a Wing Fortress E o Como chama lá A última A Death Egg Death Egg Nós vamos jogar Só pelo Mane Só pra se divertir mesmo E partiu Já começou com as moedas Comecei com uma Tá e daí Ah tá Nossa Ah é esse chefe aqui Meu chapéuzinho Nossa chefe Que horroroso Fui eu que relei o jogo Me ajuda Ah caraca Ele faz o barulho Ele não fez o barulho Sacanagem Pega a vida Isso Boa Você bateu nele naquela hora Morri Vou dar dois hits pra você ainda De graça Morri de novo É vamos deixar a visita ganhar agora galera Vamos deixar a visita ganhar Vamos O Corr vai tá com 15 pontos 15 a 1 Acabou 15 a 2 Ah um One More Hit Ah tá empatado Empatado Ihhh Tava empatado? É com One More Hit ó Ah Tipo Nossa É tipo um Sunday in Death no final Ah entendi Putz Da hora cara Gostei Apareceu ali One More Hit ali piscando Ah que doido E eu achei que você ia meter um Eu tava tentando Não tava conseguindo ir Galera última Death Egg Ah o ovo da morte moleca Esse que é o final de Sonic 2 Final de Sonic 2 Ó o Robotnik corre mais rápido Que o Tails e o Sonic hein Parabéns Nossa Pensa nos mini gameiro ruim Opa Vidinha pra mim Puta merda Caramba Eu vou ficar morrendo Vou tentar pegar um que troca mano Só assim porque Ih sai Sai Nossa eu me ferrei muito Agora vai Agora eu morri Ah bem na hora Bem na hora Vai Pidado de desgraça Caramba mano Mas a gente bateu pra caramba Como deu dois a um só Porque a gente morreu muito Ah eu acho que você não dá dois hits pro outro Você perde dois Não sei Provavelmente Pra respawnar Provavelmente Ah isso mesmo E é isso galerinha Este foi Sonic Bash Uma hack room absurdamente incrível Eu tava falando com o cara Que essa hack room na época do Mega Drive Se existisse mesmo um cartucho Meu Com certeza eu teria pra jogar com a galera Imagina Ui Agora ficou bravo Não E você ganha um prêmio de consolação Mentira eu voltei Você ganha Você ganha o Sonic fazendo um Do first place Do first place Exatamente Esse é o meu troféu Troféu de primeiro lugar galera Sonic fazendo um aqui ó Sonic fazendo o primeiro número das vendas Molecada Bateu uma meta Bateu uma meta Se vocês curtiram essa hack room Essa proposta de jogo que a gente trouxe pra vocês aqui Não deixe de ajudar o canal Ficando no gostei Já deixe seu link Que é que é que Se é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui Não deixe de clicar no botão vermelho De inscrever-se Pra passar a receber todos os próximos vídeos E se você já é um xalabai monstro Velho de guerra Não deixe de ativar o sininho das notificações Quero mais uma vez avisá-los Que estou deixando o canal do Corr na descrição Passem lá Eu tenho gravado muitos vídeos com ele Assim como ele tem gravado muitos vídeos aqui no canal também Mais uma vez agradecer de coração A todos os patronos do Padrinho Se você quer fazer alguma dessas pessoas maravilhosas Que estão aparecendo em cima do Corr E ajudar nesse canal Literalmente não falir Passe em padrinho.com.br Barra pai troll Confira Você ajuda o canal A ganha de quebra e recompensas Mais sensacionais Que esse jogo aqui Mas é isso galera Eu vou ficando por aqui Quarezinho Considerações Muito obrigada Bezoso Espero que vocês tenham gostado Se divertido E tem mais Em breve O que você vai fazer Ai meu Deus Tenho medo First place Meu Deus Galera Esse aqui é o troféu de first place Ó Eu vou fazer o seguinte Eu sou um bom anfitrião Corr Você foi o vencedor desse vídeo Não Não quero Eu não quero Nossa Ele negou o meu troféu Porque ele ganhou E tá me dando só porque eu sou a visita E tá me dando só porque eu sou a visita